Olá galerinha, boa tarde amigos e amigas do canal É Rapicultura, olha galerinha, essas caixas aqui já são, já comecei a colocar agora esse ano viu, olha ó, já tem três, tem seis caixinhas aí já ó, apiar o nosso novo, isso aqui é um apiar novo, já tem alguns vídeos aí no canal dele, hoje nós vamos fazer aqui umas caixas de cimento galera, não sei se vai dar para mostrar para vocês passo a passo, tá faltando colocar uma, duas, três, quatro, cinco, tem mais três cavaletes lá, é nove caixas faltando fazer, vamos fazer essas caixas de cimento aqui galerinha, vamos já começar aqui os trabalhos, depois se der para me filmar, eu morro fazendo um, eu vou filmar e mostrar para vocês, se não der, vou mostrar as montadas no lugar aqui, não vou deixar seis montadas hoje, as de lá depois não faz, talvez não dê tempo para fazer hoje não, galerinha, é, desde já agradeço a todos vocês que estão fazendo parte desse canal, que estão inscritos, que estão deixando o joinha, que estão, que estão dando essa força para mim, estão comentando, compartilhando, esse trabalho é muito importante galera, olha como é que está, as plantas todas verdinhas aí, e ela faz de trabalho, elas polinizam essas florzinhas, está vendo lá na frente tem a flor do angica, a flor do mamileiro, e elas polinizam isso aqui também, entendeu, aí gostaria de pedir a vocês aí, que estão chegando agora, que se inscrevam no canal, dessa força para nós aí, viu, que isso é um trabalho muito gratificante para mim, eu tenho o maior amor de trabalhar com essas pequenas criaturas, e aqueles que estão chegando agora, seja bem-vindo ao canal Erra Apicultura, depois eu estarei mostrando para vocês o resto do vídeo. Aí galerinha, o primeiro passo é esse galerinha, isso aqui é a base galera, isso aqui é a base, aí nós vamos entrar com a lateral lá, outra cá, outra cá, e outra cá, e vamos passar a massa de cimento, e a tampa, olha lá, nós já estamos preparando aqui duas, viu, aí, bonita toda, viu, galerinha, mostrar para vocês a nossa primeira caixa, é essa aí galera, aí vamos montar mais essas três aqui, ó, tá vendo aqui, ó, a gente bota o arame, isso aqui a gente tem a fórmula dela já, a gente faz em casa, aí nós amarra essa pecinha aqui nessa outra, esquadreja, bota tudo na diagonal certinho, vai caber 10 quadros aqui, ó, agora aqui nós vamos botar massa, esse vão aqui, nós já deixamos ele para nós completar com massa, tá vendo aqui, ó, completa com massa por lado e aqui na lateral, por baixo aqui, ó, e aí ó, e aqui vai ficar show galera aí, mas um pouco eu mostro ela montadinha para vocês, já pronto. É isso aí galera, quem trabalha Deus ajuda, galera, a gente não pode aí descansar e ficar esperando por, só esperando, esperando que caiu do céu, Deus dá, mas você tem que correr atrás, daqui um dia nós vamos mostrar, vamos filmar de chapéria aqui e mostrar como ele está show de bola, todo completinho, com fé em Deus, com as abelhas e com as caixas montadas, aí ó, se a gente já traz as peças montadas, a gente monta em casa, entendeu, essas peças a gente monta tudo na loja lá e a gente já está pronto, só que só faz só a pré-montagem, isso aqui é a pré-montagem, agora vamos colocar só a massa e já está pronto. É isso aí galera, depois eu faço um vídeo explicando como é que se faz a caixa de cimento. Galerinha, não tem como não registrar, olha só galerinha, olha, lindas, trabalhando galerinha, na flor do mameleiro, olha só, que maravilha, tem como não registrar e não tem como a gente não amar, galerinha, eu vou colocar, está vendo, vim, vim, ontem eu fiz as caixas e hoje eu vim botar aquelas, trazer aquelas coberturas para elas, porque está molhando as abelhinhas, aí eu vou mostrar meu trabalho para vocês, para concretizar o vídeo, fiz ontem um vídeo, mas não ficou legal, porque já estava de noite para terminar, né, eu estou fazendo parte, aí eu vou, hoje eu vou acabar ele, está bom, mostrar para vocês aí. Olha aí galerinha, que imagem show! Aqui é um prazer enorme que eu tenho de estar mostrando, era meu sonho, era ver esse apiário montado, ele está montado, já tem 19 caixas montadas nele já, aí eu, daquela caixa, a última caixa para cá, eu vou botar mais 3, é 22 caixas que eu quero nesse apiário, com fé em Deus, só que a abelha só tem 11 aqui, aí essas caixas que estão montadas, que nós vamos começar a trazer a abelha para cá. Eu vou estar mostrando para vocês, como eu já iniciei o vídeo, um dia atrás aí, começando a montar, né, eu não mostrei para vocês direito, né, essas caixas, nós temos as caixas de madeira e nós vamos botar 10 caixas de cimento, essas caixas de cimento, galera, é custo-benefício, sai mais barato para nós e protege mais as abelhas, só que a parte da melgueira, nós fazemos a parte da melgueira de madeira, para não dar problema. Galera, é show, vou mostrar para vocês aqui as caixas, ontem nós acabamos de montar, fiquemos até 8 horas da noite com chuva montando, serenando, né, cheguei em casa todo molhado, é que a gente trabalha o dia todo, né, a gente só pode vir à tarde. Olha, galera, como ela fica show, vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui é a tampa, galera, de madeira, olha aí, ó, como que ela fica aí por dentro, olha aí, ó, show, aí é só colocar os quadros, fazer uma limpeza, antes da gente colocar as abelhas, a gente faz um trabalho, a gente passa folha de mato até o cheiro do cimento sair, fica só o cheiro da caixa, não, fica só o cheiro das folhas, né, das folhas, né, as folhas, tipo folha de angico, folha de mamileiro, é basicamente isso, eu vou estar mostrando para vocês aqui como que está o apiar aí, ó, as abelhas trabalhando, não vai dar para me mostrar todas, porque pode elas se zangarem comigo e me enferroar. Essa nós vamos mudar, já está em cima da caixa, ela está no núcleo, a gente vai mudar ela para essa caixa de baixo, provavelmente essa semana, ela está muito grande. Olha aí. Não vou falar muito, que pode elas se zangarem, galera. Entrando com pólen, galera, com pólen. Está show demais, galera. Isso aqui é o monto das abelhas, galera. Isso aqui é fantástico demais, olha só. Olha só. Galera, isso é um amor incondicional, olha. Galera, se zangarem comigo, galera, eu vou sair. Olha, galera, já tem meu guia ali já, ó. Galera, quem não ama um serviço desse, galera, olha para baixo aqui, elas trabalhando, galera, olha só. Olha. Olha, galerinha, olha. Isso aqui, galera, não tem comparação. A última de lá está muito forte. Está com uma melgueira lá e uma aqui, ó. Esse apiário vai ficar show, galera. Eu vou estar mostrando para vocês, eu mudando, olha lá, fizemos mais duas caixas de cimento lá também. Eu vou estar mostrando para vocês, depois, a gente mudando as abelhas para as caixas de cimento. As que a gente vai trazer, né? Mas está fantástico demais, galera. Eu fico feliz demais. Olha, olha só, galera, olha. Galera, isso aqui não tem dinheiro que pague, galera. Não tem dinheiro que pague. Para você saber que está fazendo a coisa certa e ter a satisfação de estar vendo isso, presenciar isso pessoalmente. Eu estou aqui sem roupa, sem nada e elas não me ferroam, galera. Parece que elas gostam de mim, né? Muita gente se pergunta por que eu faço isso. Não sei, eu acho que é porque eu tenho muito amor por elas. Só pode ser. Não tem outra explicação, não, galera. Tamo junto, galera. Sapeca o dedo no like. Compartilha com os amigos. Dá uma força para o ER, galerinha. ER, apicultura. Tamo na luta, galera. Tamo na luta, tamo na peleja. Já cheguei a um carro. Eu espero que venha muitos e muitos carros. E que as pessoas gostem do meu trabalho. Eu quero que as pessoas gostem do que eu faço. Porque isso aqui qualquer pessoa pode ser capaz de fazer, galerinha. É só tratar com amor. Faça como eu. Trate com amor. Eu não estou pensando em ganhos. Futuramente eu vou ter ganhos com as abelhas. Mas hoje eu não estou pensando em ganhos, galerinha. Eu penso em fazer um belo trabalho. Olha. Eu penso em ganhos com as abelhas. 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 Eu penso em ganhos com as abelhas com as abelhas. Galerinha, isso é show, galera Isso é show Tamo junto, galerinha, tamo junto Sapeca o dedo no like aí Sapeca o dedo sem pena mesmo, galerinha E compartilhe com os amigos Vamos divulgar esse trabalho Eu acho que, não é porque seja eu que esteja fazendo isso Mas eu acho que um trabalho desse deve ser mostrado pra muita gente Tá bom, galerinha? Abraço do ER pra todos vocês E que Deus abençoe cada um de nós Com muito amor, muita saúde, né? E com muito amor e paz pra todos